Eu sou a Carol, tenho 33 anos, eu sou da Zona Leste de São Paulo. O início do meu contato com a arte vem desde pequenininha, assim, desde os meus 8, 7 anos, eu lembro de já ter contato com o street art, com a bichação, com a cultura de rua em geral, o hip hop, e as minhas primeiras lembranças de quando eu era pequena era o pessoal se reunindo para fazer folhinha de bicho, enfim, na minha rua tinha muita essa movimentação da bichação, e eu lembro de ter essa memória afetiva, assim, de brincar na rua e ver os meninos dobrando folhinha para fazer bicho, enfim, e os meus irmãos também chegaram a ter contato com a bichação quando eu era muito nova, então isso meio que ficou ali, né, uma referência dentro de mim. Quando eu comecei mesmo, assim, eu sempre gostei de ler a rua, de ver, né, eu ia para a galeria do rock muito nova, assim, aí eu lembro de ficar observando a rua, e... Ah, eu acho que eu não tenho uma... não sei falar desde quando eu comecei de fato, mas assim, que eu peguei um spray e comecei para a rua mesmo, isso começa em 2012, né, quando eu tenho meu primeiro contato ali com a bichação, antes eu fazia tags, né, mas eu não considerava isso como uma bichação, sempre foi tag, então, já antes de começar a bichação, eu fazia tags, assim, muro de escola, carteira de escola, essas coisas que a gente começa fazendo, então, todos os âmbitos aí que fazem parte do contexto da cidade, como quando a gente fala de arte, né, a escrita, a fichação, o grafite, os stickers, são coisas que eu sempre li, sempre tive os olhos muito atentos para isso, sabe, são coisas que realmente permeiam o meu olhar, assim, são coisas que eu não consigo andar na rua sem prestar atenção nessas coisas. Eu acho que é uma coisa meio ancestral, né, a vontade de se deixar em vários lugares, tipo, antigamente as pessoas, elas escreviam nas paredes para deixar escrito ali as coisas que elas viviam, como elas se comportavam, o método de vida delas, então, eu considero isso uma coisa muito ancestral minha, assim, essa vontade de escrever na parede, e a bichação me trouxe muita coragem, né, quando eu comecei, quando eu peguei na lata de spray pela primeira vez, essas coisas, elas são memórias que a gente não esquece nunca, assim, então, a gente pega no spray e se sente vivo, assim, é uma coisa que realmente eu não, nunca, não foi uma coisa que eu pensei em fazer, que eu olhei e falei assim, nossa, um dia eu quero ser artista, um dia eu quero ir para a rua e fazer grafite pintar. Tudo aconteceu muito naturalmente, e aí, a primeira vez que eu tive contato com o spray, foi uma sensação que mudou minha vida, assim, e aí, desde a primeira vez que eu peguei numa lata, eu nunca mais parei, sempre fui atrás de comprar material para poder estar escrevendo na parede. A gente precisa fazer o que a gente ama, e eu sempre fiz o que eu amo, e eu acho que eu demorei muito tempo para me ver como uma artista, sabe, ainda tenho um pouco dessa dificuldade, eu consegui chegar em lugares com grafite que eu jamais imaginei, né, então, eu ainda estou vivendo esse sonho, eu ainda acho que preciso alcançar muita coisa ainda, por mais que seja, né, uma coisa que demanda muito tempo, tem pessoas, tem artista que faz grafite há 40 anos, sabe, então eu acho que eu estou no começo da minha trajetória, eu quero alcançar muita coisa ainda, em relação ao grafite, e... E hoje em dia eu consigo, assim, viver do grafite, né, ainda com muita dificuldade, mas é o que me mantém viva aí. Então, meu trabalho, ele conseguiu alcançar galerias, né, eu tive a oportunidade de expor em algumas galerias que foi muito importante para mim, então, é um espaço que eu jamais imaginava chegar, né, uma coisa que nunca, que nem eu falei, nunca foi o meu objetivo ser uma artista de galeria, porque, para mim, o grafite, ele sempre esteve na rua e ele sempre vai estar na rua, né, a gente conseguir levar isso para outros ambientes e trazer outras perspectivas para o grafite é muito legal.